A estratégia do PT falhou. A estratégia do PT era não ter que tratar de política, não ter que lidar com o povo na rua, não ter que enfrentar uma verdadeira oposição popular, porque o Supremo o ajudaria a silenciar, silenciar o povo. O silêncio de 8 de janeiro foi quebrado. Foi quebrado no 25 de fevereiro. O povo não aceitou a estratégia do PT. O povo disse não. Nós vamos continuar indo às ruas. Nós queremos participar do destino político do país. O destino do Brasil não será resolvido numa reunião de compadres na Praça dos Três Poderes.